Música Pessoal, estou aqui hoje para mostrar para vocês mais um lançamento, mais uma novidade da New Polish New Polish que é a nossa parceira aqui no canal e é parceira minha nos meus trabalhos é uma marca que eu utilizo bastante e se você me acompanha lá no Instagram já deve ter visto com antecedência aí a respeito desses lançamentos então assiste o vídeo aí Música Pessoal, estou aqui hoje para mostrar para vocês esses lançamentos da New Polish vou falar para vocês um pouco a respeito do que a New Polish está trazendo para o mercado na área de polimento automotivo a New Polish é uma empresa nacional, para quem não sabe e ela sempre pensando no profissional de polimento sempre traz aí novidades para o nosso segmento então estou aqui com algumas novidades eu recebi já há alguns dias esses lançamentos quem me segue nas redes sociais já está sabendo que vai ter novidades aí no mercado esses produtos devem estar chegando nas lojas acredito eu que muitas lojas já tenho aí de antemão aí para passar para vocês e se você não me segue no Instagram, meu Instagram está passando aqui embaixo então vamos lá, vou mostrar para vocês um pouco a respeito desses lançamentos pessoal, aqui está a caixa que eu recebi lá do Elvis e toda a equipe da New Polish com os lançamentos então eu vou separar aqui para vocês na mesa os lançamentos para vocês poderem ter uma noção do que a New Polish traz para a gente de novidade pessoal, estou aqui com tudo na mesa já para mostrar para vocês então a gente vai começar aqui pelos pelos pratos, né prato de uma polegada emborrachado vou abrir aqui cada um deles para vocês poderem ver prato de uma polegada emborrachado velcro sistema de velcro aí com uma cola bem bacana que vai aguentar o tranco a rosca em alumínio super leve aí para vocês poderem trabalhar prato de duas polegadas também emborrachado sistema de velcro amortecimento, né ele tem essa borracha aqui que amortece o impacto sistema de rosca em alumínio prato de três polegadas também e o famoso prato de cinco esse prato de cinco aqui é bem leve também tem um sistema de amortecimento aqui para a boina para o impacto, né aqui sistema de rosca com alumínio passando aqui para os alongadores alongadores trabalhados no alumínio matéria-prima muito boa de primeira qualidade 14 milímetros temos aqui os 5 oitavos também as boinas lançamento a linha NP2 ok essas aqui são as de 140 milímetros 5,5 polegadas essa boina aqui é a super macia para um lustro também sistema de amortecimento aqui com EVA o velcro de primeira qualidade muito resistente esse velcro todas as instruções aqui atrás do procedimento de operação com essas boinas uma boina que eu gosto muito é a super corte de espuma espuma alemã de primeira qualidade também sistema de amortecimento aqui ela é bem flexível o velcro aquele acabamento fantástico tem também a super macia espuma alemã também para refina boina laranja agressiva mesmo sistema mais novidades aqui a gente tem a super cut é o super corte a gente tem a ultra cut marrom então olha a qualidade dessa lã é sensacional também mesmo sistema de amortecimento boina costurada costurada e colada também olha a flexibilidade dessa boina a super cut também olha a qualidade dessa lã aqui você não vê você não consegue ver o fundo de tão densa que é essa lã mesmo sistema aqui anti-impacto flexibilidade amortecimento aqui de impacto tem um furo no meio aqui para fazer o resfriamento da boina as boinas de 3 também na mesma linha NP2 com sistema de amortecimento velcro de boa qualidade as boinas de 1 polegada também vão seguir o mesmo padrão também com sistema de amortecimento uma novidade que eu acho muito interessante olha isso aqui taco para lixamento com velcro de 30mm uma novidade ninguém tem isso aqui só novidade da Neopolish você tem tantas opções de velcro sem o sistema de amortecimento e com o sistema de amortecimento e serve também se você quiser fazer um polimento manual você pode estar utilizando na boina de 1 polegada mas para que serve isso? isso aqui serve para as lixas tipo margarida que a gente chama então você tem aqui opções de lixa 2000 e 3000 então com essas três lixas aqui essas três opções de lixa você pode usar o taquinho naquelas áreas que você normalmente não consegue entrar com um taco maior você consegue entrar com esse sistema aqui e depois fazer o polimento pessoal então são essas novidades da Neopolish que a Neopolish está trazendo para o mercado mostrei aqui para vocês todos os lançamentos todas as ferramentas que estarão disponíveis para vocês cada vez mais fazerem melhores trabalhos coloca aqui embaixo qual o item que vocês querem ver primeiro aqui no canal claro eu não conseguiria fazer um vídeo demonstrando todos os lançamentos ficaria um vídeo muito extenso mas a ideia é que desse vídeo é justamente mostrar todos esses lançamentos e posteriormente mostrar cada um deles em cima da superfície de um veículo mostrando os resultados para vocês beleza então coloca aqui embaixo o que você quer ver primeiro aqui no canal qual desses itens aqui vocês querem ver primeiro no canal marca aí coloca suas dúvidas e eu vou respondendo todos vocês valeu um abraço sucesso para vocês e aí Obrigado.